Bora, tá no load Ah, intro da garota Deixa eu ver quem entra aqui Tá dormindo aí? Tá com o jogo aberto, eu já entrei Deixa eu ver se você parar de clicar Estranho tudo em inglês aí, ferrou Minha casa tá aqui, pô Tá não, você tá aqui no lugar das montanhas Peraí que eu vou ter que parar aí Já pega essas quadras aí, viu Não me mande fazer o que eu faço não Deixa eu ver, onde é que nós tem que ir Pô, tem que ir nesse azul aqui, pô Nossa, tem várias razões Carroça, hein Como é que dif... com essa pedra 51 cliques por segundo é isso clicou um bilhão de vez que cliquei? não não carrega mais não 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 vai carregar não vamo amor eu já te falei cinquenta cinquenta e duas caralho esse gadeu tanto que demorou o que é isso? ah como é que manda tá preparado? vou virar hein 1 2 3 ó como que deu teto não deu teto não é de loja mas é reto lá em cima? é é reto é que ainda não desloqueou ficou bacana mano eu tenho que lembrar como é que te chamo aqui pra parte pô olha galera sente a potência amor eu não lembro como é que te invito esquece releva vai fica muito tempo sem lugar tô falando sério amor não é vamo eu já tô esperando aqui tem uma cota oi 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 nem sei onde é que eu tô eu sei aqui os pontinhos ai como é que você me manda o negócio eu tô querendo achar ai tem alguém ali ai amor passou alguém ali ai ai level 19 nem adianta vou até correr olha eu tô indo olha eu tô indo e eu tô indo ali não moça tem que me inimir não começa não tá cedo você começar vai comer o negócio E aí 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 cadê eu sei que tá tá eu pegar a moto é se da moto E aí E aí E aí E aí E aí é o território do cara pô das casas E aí E aí e rolando. Deixa eu tirar essa música que eu vou na moto aqui fica tocando E aí e dá tinha um cara por aqui E aí E aí eu tirei o voar oi da moto muito melhor e agora não toca mais eu vou marcar aqui um lugar para gente ir esse ponto azul aqui ó eu fiz um traçado para mim aqui ó E aí o caminho tá apontando aqui vai para trás bicha leva um pouco aqui Encaixa aqui, ó Aperta aqui que você vê os negócios Aperta aqui Ó, tem negócio aqui, ó Pronto Onde você tá indo, meu? Pontinha azul Ó, pega aqui Pra não pegar os trem, depois você vai conseguir não Fazer Ali dentro Ué, mas eu tava ali dentro Pisa a quest Pegou? Peguei Nossa, tem outros pontos pra ir Deixa eu ver que hora Até que perto Marcar lá Caramba Tá bloqueado esse caminho aqui Aperta aqui não marca direito Pô, estranho Tem que marcar de outro jeito Partilhão Peraí Marcar Marquei Marquei Só que tem 50 pontos Pô Você marcou lá na China Ah, vem Deus Marquei Não quer acelerar não Ó Tem gasolina? Não E agora? Tem que pôr gasolina Não, vem lá em casa então Não, aqui ó Não, aqui ó Mano, aperta? Coloca o botão F6, né? F6? Tá julgando é Black Desert? Drive Que se acordou? FG, mano Com combustível É do outro lado, pô Agora é Não tem nada, velho Ó Vou descer dessa moto Mano, 08 Mano, não tá até errado isso, pô Por que que é esse 08 aqui, cara? Vem lá Tô marcando pra cá, vem cá Cadê você? Pode Vou te levar lá Começa Aqui, ó Vem Tem um 08 aqui, ó Começa 08? Tá longe Deixa eu ver Não, não tem nenhum quilômetro O treino diminui, pô Não, mas eu não tô marcado, não Entendendo é nada Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tá F6 Ah, vem em cima do caminhão O pessoal deixou a marca aqui, pô Ai, que merda Que menina vai pegar a sensação agora Isso, me derruba Ah, mano Ah, tem que apertar aqui Não aparece não Lá, pra pegar Pronto Pronto Tá acertando a cabeça daquilo ali Pronto Pegamos Agora tem uma missão Agora tem uma missão aqui também, ó Nível 3 Quem é lá? Pode, pode Mas a menina vai perder A sensação aqui As outras pontual Enquanto Só tem mais um, pô Mais dois Aqui, ó Você fez uma marcação no mapa aí, eu acho Você marca isso aqui, ó Porque você quer usar o seu trem Que você marca Olha lá, pô Você marca, eu fico vendo Esse aqui, pô Ah, tá Aqui tem esse e esse, ó Nós temos que ir lá ainda Esses dois Engraçado, pra mim tá marcado ainda Esse aqui Agora sumiu É Que é isso, pô É o F Da ataque Qual das missão? Dá pra pegar essa aqui Que tá perto Isso aqui, ó O negócio o cara pediu pra ir Nesse ponto Vamos pegar essa missão aqui Vem cá Calma Parcúr Que boceta Peguei a quest, pô Tantaria que eu tenho que pegar também Pra cá Deixa eu ver aqui A outra quest sumiu, será? Não sumiu, não Tem outro lá, né? Que negócio lá Vamos ir pra lá Daqui a cidade Lá Pronto, vai pra ir Aqui, aqui dentro Olha esse cara aqui, ó Tem cara que tá aí, não Eu acho que tem duas quests, vou ver, pra mim também, tá Escolher outra opção E aí, ó Peguei outra missão Tem várias coisas pra conversar com ele Continua a terra Nossa Eu acho que é esse Eu acho que é esse Esse pequeno Eu acho que é esse Esse pequeno Ele tem o Eu acho que é esse Esse pequeno Oh Sumiu Sim Sumiu Sumiu Eu não tenho nada na cabeça dele Ele tá pensando nas mesmas coisas Beleza Agora vamos abrir o mapa Ué, não apareceu nada diferente, não Sumiu, viu? Os outros pontos rentinhos aqui Aqui, ó Tem pontinho aqui Tem pontinho aqui Esse aqui é o level 8 E é o level 8 Então, né, vai Pra fazer isso aqui, ó Tá longe Eu queria continuar as outras, né? Senão vai ficar Deixa eu voltar Não, não Tem outro aqui, ó Esse aqui que tava marcando, deve Vou fazer isso aqui, ó Mais perto Marquei Olha lá Que a casa ali Acho que tá com telhada Não, pôs só em cima, eu acho Olha aqui a escada Sendo pra fora, mano Muito ótimo Isso aqui, porra Olha isso É amor É amor Que pega pra nós Depois O que é isso, amor? O que é isso? Peguei pra mim Pegou? Ué Que lá Quero tornar a moto Ah, não, não, mano Que foda Opa, é aqui Fala, não, mano De novo você jogando de jeito Passa direto dos bichos, cara Pertar os itens aqui Quero é tocar essa lixo no banheiro, pô Não tá pegando os itens não, né Tá, não é, tio, tô Tá Que isso? Que isso? Eu não tinha brincadeira, essa coisa me dá as mentiras Peguei um monte de coisa aqui Olha, peguei pra mim Peguei pra mim Você não faz estranho, pô? Você entregou o negócio pra ele? Não, olha lá Você não pegou um monte de coisa lá embaixo que eu vi E você falou que pegou Do mesmo jeito que você falou que você pegou do robô, né? Tem aqui Um monte Tem até uma caixa vermelha Peguei arma Matei Peguei Olha, peguei arc e flecha, vou usar Vou usar Eu acho que eu não peguei não Olha Que massa, mano Não, não peguei Não, não peguei É aqui, né? Que você veio Olha isso, que massa Olha É Mas por que será? Será que não tinha pra mim não? Não sei Você não... Você só sai... Mas o que tinha dentro? Dela Me responde Pois é Pois é Hum... Olha aqui no meu Não tem não, né? Não tem na arma Não tem na arma Não sei qual que você quer troca Não tem não Agora eu sou arqueiro Mas... Tem aqui, ó Tem, tem aqui no quarto Aqui é a caixeta de guia Olha, peguei uma faca Pfff Uai Já acabou essa quest, pô Tem essa aqui, dessa casa aqui também, ó Nossa, você tá morrendo Quê? Você tá morrendo Quê? Quem você... Com essa vida, deixa você apanhota Eu vou guardar a aranha Que me picou Olha, deu munição Eu vou colocar o V pra dar back a... Olha isso aqui Tem um avião Tem, eu peguei É dourado Beleza, vamos lá na próxima missão? Tá Qual que é a próxima? Quer entregar essa? Que não terminou antes Pode Falei na arma Passei de level Passei de level Tem coisa aqui É, todo lugar tem, eu acho A flecha Peraí Eu peguei minha flecha de volta, véi Que massa Vamos lá, sai daqui Não Vou marcar a rota Como é que marca o caminho? Como é que marca o caminho? Como é que marca o caminho? Marca não Que massa Tá Eu peguei com a arma Não Não Eu que tava querendo matar, você que chora o que é esse aqui é a base que tem ligado um monte de ponta desse por que tá restrito, será? deixa, deixa, deixa deixa, deixa é Apareceu um negócio pra ninguém. Você deu boleta. Eu sei que tá abrindo coisa aí, pô. E que chamou o pássaro. Vou pegar a moto, porque tá osso. Aqui é a nossa casa, eu acho. Ó o boss aí. Varscale aí. Olha, ó. Vamos ver o que que dá. É que nível, deixa eu ver. O que que você falou? Sim. E rest assured, as far as que eu sugere. Fábio. Ah. Isso não seria a nossa opção. Por que não? E eu sou mais. Apareceu isso aqui? Ah. Eu fui nela também, não pareceu não. Você acabou a quest? Ó, tá lá. Tinha duas opções por aqui. Sentou com ele, completou a quest? Não. Você sentou ali no banco, pegou, terminou a quest? Não tá. Então vamos. Não, não adianta não. Só você pegou ou não pegou a quest, pô. Pronto. Ó, tem uma corcha amarela. Ah, que isso? Aqui ó, tem essa aqui ó. Como que você fez o caminho? Clica direito. Direito. Não faz caminho mais? Antes fazia. Vai. Ainda mais vamos lá. Vamos dar mais não. Isso, tem um solzinho aqui. Que ele aqui. Eu conversei com ele. Que essas porra. Que essas porra. das porra. Essa tá nível 8. Também. Tão aí vai? Uhum. Tá uma moto aqui na rua, pô. eu ia cuidar de um solto pode matar o que é isso que eu me enrola lá o céu você não viu não e aqui pôs eu tenho que mexer no doce e colocar a mira de segurar o ó tem negócio aqui mano é isso é um bicho batendo amor que Deus que é isso que é isso que é um bicho batendo não o meu porrada e pegou isso aí e aí o cara vem só pescado aqui e pegou no armário do lado Opa, balde de gear aqui Ó Outro balde de arma Outro arco, ó O sniper Só com isso aqui, né? Existem duas armas Tem uma que atira rápido É só um clique Nossa, meu Deus Ela não sabe Qual que mira? Ela aperta, então já atira Então vem aqui O esquerdo é tiro, né, amor? Opções Deixa eu achar aqui Deixa eu ver se assim ficou Agora inverteu Mexe lá Você não viu, não? Tá no control Muda isso aqui Sim, meu Que eu apontei Pode ser, irmão Caramba Eu fico olhando minha tela Quando eu estiver fazendo as coisas Você faz também Pronto E você dá um clique E fica do outro jeito Clica uma vez Mas você vai ficar com duas armas de bolt action Lenta Não, aqui eu tô com três Então, essa aí é lenta Ih, gastou o tia também Mas eu já tenho a arma aqui, ó A faca De arma de fogo, né? Que faca é rápida O negócio é em verde aqui, ó Não posso pegar, pô É pra espécie, pô Ah, moz Ah, moz Que re-retiro, né? Vai, pra esse nó não pode Eu lembro desse lugar Não, mãe Não era pra tá bom Deixa eu ver esse sniper Calma aí Esse aqui não Gastou um tiro Meu Deus Vai, gastou Não, tá do meu lado Aí você acha que eu vou deixar o bicho me bater? Pera, tem um monte de bicho Tem um monte de bicho Pra você atirar aqui em volta Você tem que atirar Não, gente Eu visei, só isso Você tem que atirar No que tá do meu lado Vai, eu vou deixar Errou aqui a cabeça Foi a missão, pô Tá lá ainda Não adiantou não Agora que eu tô vendo Tô andando lento pra caralho Tô andando lento pra caralho Com sede Tá fora da área Tem que fazer aqui Tem que fazer aqui esse bicho Água que você pega Eu peguei um tanto Água que você pega Em qualquer lugar Aqui, fiz 36 Você tem uma água ali? Não Não, água Não ri Hora pra comer Que vai ser osso Que carne Não tá tendo não Não, viu? O que é que é isso aqui, amor? Então, essa eu também Não entendo Muito bem A espécie de degenitor Vamos fazer o que Aqui Alcum Bem-vindo Ou respeita Ou Alguém Body language Ah não O cara Ali embaixo Da casa Isso aqui Olha o que eu achei Olha isso Parece um Será que eu consegui Explodiu aqui de novo Fiz um negócio aqui Peguei a caixa Eu nem vi Que eu peguei Vem cá Vê se tem pra você Sobe aqui Em cima Tem coisa em cima? Tá aqui? Óbvio Se você Hora de bater a cabeça Ali ó Meu tio Os legóis E ó Cê tá enxergando Não? Onde tem coisa aqui? Eu tenho antena Tô embriando, cara Vixe, errou Errou Onde tem coisa que o cara Escreveu Help Materiais Found here Olha aí ó Aperta aqui Pra você ver Achei Tem que pular? Tem Voltar aqui Onde tem coisa que o cara Escreveu Pressione lá Tecla X E use Ó, o cara Deixou escrito De nada ainda Aperta a tecla X Aperta aí Tem que pular Não Tem nada não? Não Não Tem que achar Não Não Eu não tenho esse comando Nem eu Para agarrar Este D.V.A Tão Tênis Que pisar Na X E Y E nas opções Abaixo Do jogo Do emotion Respect Isso Grupo Mark Ataque É Todo mundo Tá falando Fazer isso Mas Acho que A gente não Tem isso Pular Para pegar O baú Último Só pular Meu irmão Tem algum Negócio De player Aí Que? Pizar 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 É na língua Dele Tá Vai lá Para você Ler Vai lá Em cima Para você Ler Tá E aí E aí e olha os trem que eu ganhei ó abrindo cacheta e também ganhei E aí a nossa equipa nas almas e rodando de perto e que se equipa nas armas nas arma que ó E aí eu perguntei no chat o metal os o cara falou que é x mas que não tem nada pô e aí e aí e aí será que a gente não tem que aprender não Pois é que loucura é e aí e aí e aí e aí e aqui dentro da casa não tem nada e aí 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 e esse aqui me o que é só para construir né e aí Vamos deixar essa missão pra lá Não, mano, não tô entendendo também Pressionem a tecla X E usem lá a ação respect De nada, mas é isso mesmo Tá pedindo pra respeitar o bicho Mas o problema é que nosso X Não tem isso Entendeu? O X não tem, pô É, vamos sair daqui, mano Ó, tem um baú Vermelho ali, vamos lá pegar? Pode Aqui na frente Hum, perdi vida Meu Deus, você me empurrou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Outro erro Vamos ver essa roupa Melhor que a nossa, é verde a nossa Vai, não tá aqui não, pô Ai, que Deus Meu Deus, vai Acabando comigo Como é que esse bicho subiu aqui, véi Pois, calma aqui Aqui nas armaduras não tá, pô Aqui nas armaduras não tá, pô Deixa eu ver aqui, será que não tem que aceitar não? Não tem que aceitar não, pô Ai, não tem que aceitar não, não tem que aceitar não Não tem que aceitar não e é não tem as expressão será que é isso não mas tem algo respeitei e aí sei por aí sei onde você foi porra a expressão tem que achar de respeito eu achei e a mãe salvou e e agora sim aí faz isso demorou mas foi e aí a e aí e aí e aí a herói a ok e aí a errada e aí é isso e aí deu eu peguei e aí 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 a gente acabou e acabou essa também tem que entregar e aí 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 pedindo para deletar o treino dela e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos fazer eu não sei qual que a gente faz para te falar a verdade e aí e aí essa aí eu não sei qual que é essa é entregar Essa aí né acabou de fazer e aí e aí caramba você tá level 9 irmão, eu acho que eu tô 8 ainda e eu nem tô matando bicho eu jogo sozinho que é dia olha essa casa aí ó, tem telhado é um porro da garota o que é que eu adianto, eu não li direito o que pegou, eu achei que era armadura que eu vi um colete lá olha isso aqui, o que você pode comprar com o negócio que a gente tá pegando em quest olha silenciador, luneta, laser será que não é aqui não, o que a gente tem aqui, eu vou morar aqui ó, o que que é isso aqui vai ter a gente fazer shield né parede de escudo é isso não dá ainda tem que aprender a fazer comida viu aqui ó beleza beleza, vamos fazer missão de level alto pô vamos fazer esse aqui que é level 8 tá lá no quinto essa aqui no canto ver se tem um lugar que não é para teleportar não é para teleportar aqui ó vamos teleportar para nossa casa e pegar aqui o que você tá pedindo para ir para onde não é amor, eu tô doendo demais não é não é não é não é sai mesmo mas aprendeu fabricar tá não insuficiente Mata animal Outras coisas Vai vomendo Olha os animais, eu já vou aproveitar e já vou caçar Eu peguei o que eu preciso A moça fica Vou gastar nessas balas de sniper nesses bichos Vou pegar a arma Vou gastar muita bala Olha o cogumelo Bora Bora 50 click Por segundo Não vai perder, vai tirar mesmo É só um click Tô indo Ai ai Nossa, quase matou Véi Quase me matou A vida não enche não, será? Tá Vou curar aqui Ok Eu vou ter que descer Esse bicho é nível 8 Cara Cara É chata do cara É Não morreu Ele morreu Ele morreu Oh, o negócio roxo É É É É É É É É É Qual que é a senha? Qual que é a senha? Qual que é a senha? Isso Que é a senha? Ótimo Ótimo Mas só Não pode Não pode Não pode Mas só Não pode Não pode Eu peguei Ai Deus Você não pegou o cartão ali Ué Eu 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 ó tem um balde aqui em cima ó tem um balde aqui ó tem um balde aqui ó tem uma balde aqui ó tem um balde aqui oi e aí e aí o bicho que eu matei é né lá não quer a torre lá mas que não tem nada lá não E aí eu vou ver amor tem uma torre aqui ó que não pegou vem é um botão aqui ó ó ó tô andando rápido aí eu dou tipo uma umbrada e eu descer para jogar o bicho no chão e fala libera aí a libera aí a missão level sete aqui perto quer pegar qual aqui ó e vai tá como e olha ali o trem vermelho pô oi 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 e oi 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 deu uma brada Não, amor, tá cheio de coisa aqui. Onde você foi? Nemo. Onde você tá? Boa, cara. O mapa do tesouro. Esse negócio é pra equipar na nossa roupa, amor. E a, amor. Peraí, acabamos? Deixa eu ver. Acabou, nós temos que ligar aqui, amor. Vem cá. Não, amor, tem que ligar o negócio aqui, o teletransporte. Ó, garrafa d'água. Aranha. Não, amor. Deixa eu ver aqui, né? Os bichos dropam aí, tem que, ó, esse trem branco aqui é o bicho drop. O que é isso? Tem um bicho gritando, velho. Vamos ver, amor, acabava essa missão também. O que é isso aqui, olha? Que tá piscando. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Equilíbrio. Oito, fama. Vamos. Pode teleportar lá, po. Ou não pode. Caramba. Aqui tive. Como é que faz pra teleportar? Acho que vai ter jeito, não. Vai ter que ir mesmo. Tá pra cá, né, não? Não. Não, tá cá. Então? Aqui, ó. Essa aqui é a moto afunda, hein? É o rei mesmo de nadar. dá uma volta aqui o cara fez a água do lado do rio aí tem vergonha todo jogo tu tá condenada a andar a pé a moto toda quebrada tô vendo aqui olha isso amor eu que não vou enfrentar esse bicho eu vi que nem vê que é esse bicho aqui mano, bati nele, tô perdido eu tinha levantado nossa não 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 vai gastar bala mesmo tá isso não espera mais ele desceu sapo, eu subi eu que vacilei tinha um monte de item lá no negócio comecei a bater tem um monte de número não é é é é é Eu não consigo sumonar a minha moto mais, agora deu. Caralho, que bati na pedra. Não, pode fazer as missões um level mais alto que essa deitei de boa. Caralho, que bati na pedra. Caralho, que bati na pedra. E o grandão tá ali, mano. Não, deixa eu ir. Quer matar não? Vem matar. Tirando as partes lá que... Nos pontos críticos. Ponto crítico. Acertou? Não morre, pô. Ai, tomei dano. Morrer. Nossa, velho. Deixa eu curar. Pra que que eu fui? Mano, tem que usar sniper no uso. Ai, pra matar... Ai, quebrou o ponto fraco. Ele tá atrás de mim, pô. Tô correndo. Isso. Tô enchendo vida. Tô enchendo. Tô enchendo vida. Tô enchendo pontos fracos. Aqui, oh. 400. Tem que ter lugar que encher vida, pô. Tem que ter lugar certo pra bater. Tô enchendo vida. Eu não sei onde que é. tá curando pô quando é azul tá morrendo tá morrendo morreu? upei upei ó o item dele, peguei pegou? beleza ali ó, o outro fantasma aqui do lado né ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí O que é isso mano, o bicho tá me atacando de longe isso aí Olha, nossa mano, minha vida Por aí Ó, tem uma roupa aqui Pronto, esse aqui a gente já vê nesse ponto, agora tem o Tequila Tá acabando minhas flechas Tá acabando minhas flechas Tem um baú aqui nessa casa Você tá pegando os itens dos bicho? Tá acabando Tá acabando minhas flechas Nessa casa aí Tá acabando minhas flechas Tá acabando minhas flechas Terminar de lutear aqui Pegou o negócio na escrivaninha aqui? Pegou? Na escrivaninha Peguei Peguei Ah, areia Eu vou lá na última ali Não, porque eu se inscrevei na academia Nossa, mano, eles estão batendo aqui acabou minhas flecha não tem estamina ele ajuda o que você não sabe de correr eu vou morrer eu também estou o pai direto eu não comprimido E aí E aí E aí eu preciso de água e o fome de novo vai quando essa comida acaba E aí E aí E aí E aí O ponto aqui ó, completar a cerimônia Completei Como? GTF aí Não, não, não tem mais nada do que não Então você fez? Pronto, irmão Pronto Tá aí? Não Tá Ó, tem um negócio aqui Tá fazendo um monte de barulho aqui Deixa eu sair Aqui em cima Ó, tem um item ali Do bicho Como é que sai? Existe o que? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três